Ela vem pro baile de short pra deixar os cara louco E os cara comenta caralho que bagulho gostoso Joga a bunda nos mano da frente Joga a bunda nos mano da frente E agorafir, joga a chota que isso aqui tá bom demais Joga a bunda nos mano da frente Joga a bunda nos mano da frente Joga a bunda nos manos de trás E agora tu joga a chota Que isso aqui tá bom demais Ô novinha safadinha Acabou teu pé demais Joga a bunda nos manos da frente Joga a bunda nos manos de trás Joga a bunda nos manos da frente Joga a bunda nos manos de trás Joga a bunda nos manos da frente Joga a bunda nos manos de trás E agora tu joga a chota Que isso aqui tá bom demais Ô novinha safadinha Acabou teu pé demais Ela vem pro baile de shortinho pra deixar os cara louco Olha os cara comenta caralho, que bagulho gostoso Joga bunda nos mano da frente, joga bunda nos mano Gito mano, gito mano, gito mano, gito mano, gito mano Joga bunda nos mano da frente, joga bunda nos mano de trás E agora tu joga a chota, que isso aqui tá bom demais Joga bunda nos mano da frente, joga bunda nos mano de trás Joga bunda nos mano da frente, joga bunda nos mano de trás E agora tu joga a chota, que isso aqui tá bom demais Ô novinha safadinha, acabou teu pé demais Joga bunda nos mano da frente, joga bunda nos mano de trás Joga a bunda nos manos da frente E agora tu joga a chota Isso aqui tá bom demais Ô novinha safadinha Acabou tu pede mais Paulo Amorim Atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorimoficial